Olá pessoas! Faz tanto tempo que eu não faço um vídeo. Hoje eu estou no meu dia depois de Indaiatuba que fiz ontem um concerto de voz de piano que foi uma delícia. Tenho muito a que agradecer a Indaiatuba por todo o carinho que me recebeu a minha, o Getra, a minha equipe e foi uma maravilha, obrigada. Eu estou fazendo esse vídeo, pretendo que seja rapidinho pelo seguinte, desculpa, eu vou ter que colocar óculos pra poder... eu copiei aqui uma coisa que eu escrevi e que eu quero dizer pra vocês na verdade, tem um bom tempo que eu estou querendo fazer um vídeo, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando sobre a Lei Rouanet Fulano pediu não sei quanto, a Lei Rouanet vai dar não sei quantos milhões pra fulano de tal e isso é um absurdo então assim, eu como artista como profissional da área, me senti na obrigação e me sinto na obrigação de esclarecer uma coisa importantíssima pra vocês e agora que eu fui acusada num site num site não numa conta do Youtube que se chama Acorda Brasil eles pegaram uma aprovação de Lei Rouanet que graças a Deus eu consegui ser aprovada e deturparam tudo então vamos desdeturpar, vamos desconfundir, seguinte gente Lei Rouanet é uma lei que existe para beneficiar o trabalho artístico seja de fotografia de audiovisual, de música enfim ela contempla vários tipos de arte, de fotografia e para cada para cada tipo de trabalho e para o tamanho do trabalho que você deseja fazer você tem orçamentos diferentes e você tem liberações diferentes no caso de música eu só entendo de duas coisas no caso de música por exemplo eu tenho um projeto eu tenho uma vontade enorme de fazer um trabalho que mistura textos meus com textos do Nietzsche no canal dele se vocês quiserem vai ser bacana conferir chama Edu Ruiz com Z no final é muito legal que é com direção do meu irmão que eu adoro mas é um dos maiores se não o maior diretor de teatro do Brasil então isso tudo está concebido agora precisa de dinheiro onde é que eu vou conseguir dinheiro? quem é que vai me dar? então existe a Lei Rouanet para que? ela chega e lê a gente tem que preencher um monte de coisas eu não sei fazer isso eu chamo uma pessoa para fazer porque é cheio de complicações eu tenho urticário e brotoeja quando eu tenho que lidar com esse negócio muito burocrático não sei fazer e o que ela faz? ela pergunta milhões de coisas para saber se não está enrolando a Lei Rouanet e quando ela percebe que você está íntegro na história que você quer fazer que você tem capacidade de realizar o que você está afim ela chega e aprova o que significa isso? ela aprova que as empresas que lucram porque vendem coisas que vão falar de grandes empresas Brastemp Telefonia todas as empresas que ganham muito dinheiro aqui elas têm que pagar imposto de renda não tem? então do imposto de renda que elas têm que pagar 6% pode ser utilizado para podem ser utilizados para incentivar a arte ou incentivar a cultura desses 6% em que em vez de ir para o governo vai para a arte o que eu acho que seria bem bacana se tivesse bem utilizado esses 6% 100% desses 6% podem ir para projetos de música clássica para projetos de teatro e 70% desses 6% podem ir para a música então o que acontece? é uma liberação do imposto de renda que as empresas devem para o fisco o fato de eu ter essa lei aprovada me deixa cheia de alegria porque eu sei que eu tenho um ano para correr feito louca com a minha pochetezinha debaixo do braço entendeu? atrás de empresas que queiram em vez de pegar esses 6% e colocar na mão do governo colocar na minha mão na mão da minha produção para que a gente possa realizar um evento então a lei Oney funciona assim ela em si não dá dinheiro para ninguém ela se autoriza a não receber um tantinho daquilo que ela poderia receber e para nós isso é extremamente importante eu desde que estava em gravadora que pertencia a Universal tudo mais eu sempre disse quem me acompanha sempre soube disso que a indústria fonográfica era a que menos incentivava a música então a gente tinha muito mais apoio de outras indústrias para poder fazer show fazer mil coisas muito mais do que da indústria musical agora que a indústria musical está a zero praticamente quer dizer temos algumas gravadoras mas com funcionamento completamente diferente a gente precisa nós artistas precisamos sim de incentivos de lei Oney eu a minha primeira tentativa foi em 1996 eu fui aprovada eu tenho vários diversos projetos aprovados nenhum deles captado não consegui um tostão em cima de nenhum deles então o fato de ter sido aprovada não significa que eu tenho dinheiro infelizmente outra coisa é sobre os valores que vocês falam pô dois milhões eu não sei quanto depende daquilo que eu estou me propondo a fazer eu estou criando um espetáculo tem toda uma fase de pré-produção que a gente trabalha oito horas por dia e não ganha um tostão então a gente tem que ter pelo menos uma ajuda de custo né então tem criação pré-produção aí tem todas aquelas coisas você tem que fazer o filme que vai ser projetado você tem que pagar por isso enfim são milhões de detalhes e assim o Acordo Brasil eu até escrevi se vocês entrarem no youtube no Acordo Brasil vocês vão ver que eu escrevi lá que eu estou explicando tudo isso que eu estou falando e um pouco mais não quero me alongar muito para não ficar uma coisa muito chata que eu sei que vídeo grande é chato de ver mas eu precisava eu devia isso para vocês e agora com esta provocação eu fiquei rapidinha dane-se o rostinho inchado vamos lá explicar o que é Lei Rouanet e assim se vocês conhecerem alguma indústria alguma algum poder econômico que tenha a disponibilidade de oferecer parte do que eles vão pagar de imposto de renda para arte ou seja a Lei Rouanet isenta esses caras do imposto de renda por favor me ajudem me digam o que vocês acham então apresentem esse projeto para eles porque eu tenho muito interesse sim eu preciso desse dinheiro sim para poder trabalhar e oferecer para vocês trabalho de qualidade então é isso obrigada Luiz Felipe um beijo grande de todo mundo e cadê o botão tchau tchau